O RaiSoft está de volta e agora vamos às dicas do teacher, do professor Ciro. É isso aí. Então aqui vamos primeiro, essa pergunta aqui é para o Anderson. É o Marlon, ele é de Biguassu, Santa Catarina. No último programa foi apresentado um game que se baseia na cidade de Jerusalém. Vocês podem me enviar o nome e o código? O jogo é o Assassin's Creed que a gente apresentou, que era lá na mistura de futuro. O jogo é bem legal, só não entendi o código, ele pediu por código. Eu falei código. O jogo é o Assassin's Creed agora. Acho que é coisa do Anderson, imaginou coisa. Tá, o que mais? Outra dica é a seguinte, Elton. O pessoal, às vezes, nos locais que a gente passa, pergunta assim, querendo saber sobre a tela azul do Windows. Tela azul do Windows? Aquela tela... É vermelha, né, Ciro? Por isso que é uma tela mortal. Então, assim, o pessoal, eles perguntam assim, quais são as causas dessa tela azul? Porque as causas são várias. Então eu trouxe essa pergunta para o Rodrigo responder. As possíveis causas de uma tela azul. É que, na realidade, a tela azul é um erro fatal do Windows. Bom, é o seguinte, a tela azul do Windows acontece quando, por algum motivo, o sistema operacional parou de funcionar ou ele teve que se obrigar a parar de funcionar. Pode ser, geralmente, drivers, alguma atualização de dados. É que, na verdade, o usuário tem que associar o que ele está fazendo com aquele erro. Se aconteceu esporadicamente e ele reiniciou a máquina e não aconteceu mais, aí pode ser alguma coisa que ele, um último programa que ele instalou. Mas, geralmente, se é uma coisa que acontece constantemente, sempre que ele vai fazer tal coisa, ou ele entra e termina de carregar os dispositivos e dá a tela azul. Ou, tipo, um vai usar um recurso maior de um programa. Está usando um programa gráfico, por exemplo, que exige... Está com dois, três programas abertos, tela azul. Isso. Está exigindo muito do computador, dá pau de memória. Tela azul. É isso? Isso, isso mesmo. Tipo, assim, por falta de memória, insuficiência de memória, não dá tela azul. Porque daí ele começa a usar a sua app, que é a paginação de memória, né? Mas, pode ser, se dá a tela azul com bastante uso de memória, o pente de memória pode estar danificado. Isso. Pois é, isso que eu estava falando. Pente de memória. Se você instalou algum dispositivo, uma placa de captura, ou fez um upgrade na máquina, botou uma placa de som nova, um HD novo, pode ser os drivers daquele dispositivo que você instalou. A temperatura do PC, apesar de não ser um negócio que, geralmente, o pessoal leva em consideração, ah, não, o PC não está esquentando, senão já teria travado, não já teria queimado. Isso é coisa do passado, os computadores hoje em dia não esquentam mais. Isso não é coisa do passado, isso é totalmente atual. Quanto maior o clock do processador, quanto maior a velocidade dele, maior a possibilidade dele tem de esquentar. E os notebook também? O notebook, ele esquenta bastante, mas ele tem uma ventoinha, trabalha o tempo inteiro e... Só que ele esquenta bastante. Como esquenta o notebook, né? Tem até umas bases que você pode adquirir. Eu não sei como tem uns caras que ficam sentados com um notebook no colo, cara. Sai um calorão daqui. Meu Deus do céu, que esquenta tudo, cara. Mas tem umas bases que você compra que lá vem com ventoinhas, tu coloca em cima da... Deve ser bom no inverno, né? Né? Inverno, está frio, o cara põe o notebook no piscino, está quentinho. O cara dormindo com os pezinhos no notebook. Pois é. Ciro, tu deve fazer isso, né, Ciro? Tu está vindo, tu tem cara de cara que faz isso, Ciro. Mas só vou, Ed, só um pouquinho. O bloco é o do Ciro, é o terceiro bloco. Sim. Aí começa o bloco, ele traz uma pergunta aqui para mim responder. Aí logo em seguida ele traz a outra que é para o Rodrigo responder. Por isso que ele chegou no início, por isso que no início do programa... É, ele não sabia o que ia dizer. Por isso que no início do programa, ele não sabia o que ia falar no programa. Ele só diz que tem uns negócios interessantes aí, deu... Para começar, não é bloco do Ciro, é o hard swap. Mas esse é o bloco que tu responde as perguntas, que está passando por mim. Mas assim, é só sobre drivers, né, é interessante lembrar que a partir do Windows XP, né, o Windows XP vista, tem um recurso interessante assim, se a pessoa instala alguma coisa, algum componente novo no computador, ele pode, ele tem a opção de reverter esses drivers, né. Então se reverte os drivers, pode ser que o problema de tela azul... Esse agora ele quis responder um negócio ali, ó, quis dizer que eu sei também, agora é minha vez de falar, então tá. E mais uma, tem mais uma aí, Ciro? Não, continuando sobre tela azul. Outro problema pode ser a questão do regedit, né. O regedit, ele é a base do seu operacional ali no caso, né, e se instala, desinstala programas, ele pode acabar se perdendo. Mas existem aplicativos que limpam o registro do Windows, que tiram todos os endereços que não... Do aplicativo que não são mais usados, que foram desinstalados, mas continuam a informação lá, que ajuda no desempenho da máquina. É, só pra explicar o que que é o regedit, o regedit é um arquivo onde, né, tudo que você instala, tudo que você roda, tudo que acontece, é gravado nesse arquivo, né. E a partir desse arquivo é que o Windows que... Ele é um tipo, um log, seria assim, um log de programas instalados e... Só que ele é usado. O log ele é só acessado por... Ah, é, não, o log ele é só um histórico, mas ele é um histórico usado, né. Ele, o Windows usa aquilo ali pra... De onde tá o endereço de rádio daquilo. Tá certo, então. E aí, professor, tem a saideira? Tem. Outra coisa que o pessoal me pergunta, assim, ó, eles querem... Alguns pais querem saber, assim, ó, onde eu busco alguma literatura sobre navegação segura, né. Por exemplo, eu quero ensinar meu filho, eu quero algumas cartilhas de... Certo. Navegar, né. E eu encontrei um site bacana que é www.internetsegura.org Então lá tem... Só .org, não tem .org.br? Não. É só www.internetsegura, tudo junto, .org. Certo. E lá tem toda uma cartilha de segurança pra criança, pra adulto, o que deve ser vital, como se deve fazer, como se deve comprar, né, a questão das senhas, a questão dos acessos pra baixar. Toda uma cartilha de segurança com uma linguagem bem didática, bem tranquila. Beleza, valeu então, professor Ciro. E eu tenho uma pergunta agora pro Anderson. Presta atenção aí, Anderson. É aquela hora daquela pergunta que a gente faz todo o programa aqui, né. Quando você quer deixar a aparência do seu quintal mais bonita, né, com plantas, bem cuidadas, né, bem fluído, né, bem colorido, qual o profissional que você procura, Anderson? Eu vou procurar por um pai jazista. Pai jazista. Pai jazista. Eu não procuro ninguém que eu moro em apartamento, mas aí já que a pergunta... Não tem lá que tal. Paisajista. Poxa vida. Então tá bom, então tem o jardineiro, paisajista, tá certo. É que o Anderson é um cara moderno, né, ele... games, tecnologia, não tem jardineiro no... É um paisajista. Tá certo, é um paisajista. Porque ele é um especialista, né, em deixar os jardins mais belos, mais floridos, mais floridos. E quando o assunto é tecnologia contábil, né, a especialista, a ECI, desde 1991, a ECI, é especialista em conhecer, criar, inovar, satisfazer e principalmente surpreender o mundo contábil com sistemas inspiradores, simples e de resultado. Bom, Elton, desde 1998, a ECI tem seus sistemas totalmente integrados e em Windows. Isso quer dizer que é tecnologia de ponta usada e aprovada. Para conhecer e comparar os sistemas da ECI, basta pedir uma demonstração sem compromisso. Ligue para 0800 47 0808 ou acesse o site www.tecnologiascontábeis.com.br Falou em tecnologias contábeis? Lembre sempre da ECI, a especialista. Bom, mas agora vamos mandar um SOS para salvar o pessoal, né, um SOS backup. Olha só que legal, ó. O SOS backup para salvar lá a turma, né, a turma que tem mania de não fazer backup das coisas. O pessoal vai lá, faz o seu uso do computador e não faz backup. Muita gente não faz backup ainda, né, Ciro? Muita gente não faz backup. Por que, Ciro? Ah, isso é desplicência, né, negligência. Falta de conhecimento. Falta de conhecimento. E como dá problema aos computadores. Sim, backup é fundamental. Eu sempre digo para o pessoal o seguinte, ó, se for para trabalhar num computador, fazer seus trabalhos, sei lá, seus documentos, suas planilhas, os seus sistemas, for usar sem backup, então nem começa. A Virtus, que tem o SOS backup, uma empresa nacional, empresa brasileira, tem a solução. Uma solução boa, bonita e barata. Tanto empresarial como para ter em casa também, né, porque ele grava em CD, em DVD. Então, pessoal, olha aqui, ó, SOS backup parcerona do Rádio Soft. Vamos ver quem é que levou. Ah, e a Virtus está sorteando um SOS backup aqui no Rádio Soft. Todo o programa, o cara leva a ferramenta completa, né? Vamos lá, o ganhador é o Léo Jaime Queiroz Oliveira, da cidade de Santos, litoral paulista. Será que é o Léo Jaime cantor? Hã? Vai fazer backup daqui para frente das músicas dele, hein? Já pensou? Mas vamos lá. Bom, e ele confere o Rádio Soft pela Santa Cecília TV e vão ver a opinião do Léo Jaime. O Rádio Soft é o tipo de programa que falta na TV brasileira. É um mundo cada vez mais ligado em tecnologia, onde a TI é um conhecimento essencial para quem quer se manter atualizado. Pouquíssimos são os programas voltados para essa vertente magnífica do desenvolvimento humano. Por isso, parabenizo a todos do programa e espero que continue levando informações valiosas a toda a população. Organiza sua vida aí com o SOS backup. Então tá, valeu. O Léo Jaime lá de Santos, que acompanha a gente pela Santa Cecília TV lá, todo o litoral paulista, né? Ciro Anderson, Rodrigo, valeu por mais uma edição do Rádio Soft. Obrigado a todos aí de casa pela audiência, pela participação. Até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.